O Brasil é um dos que faz uma reunião mais ampla, então é muito importante essa ampla participação da sociedade civil com a academia e essa discussão também, a presença dos municípios e dos estados para ter uma discussão bem franca, como a gente viu, sobre o diagnóstico do país, os avanços e os desafios. Isso é importantíssimo nesse momento de relatório do GAM e nessa análise global. Dessa discussão vai sair um relatório narrativo que é complementar ao que o governo oferece. A primeira ideia que a gente teve foi pegar esses 10 compromissos e trazê-los para a realidade do Brasil. Os assuntos que foram mais importantes foram a questão da ampliação da testagem, que essa testagem vai além dos serviços de saúde, que tem toda a rede de saúde, mas que também a sociedade civil possa também estar participando desse trabalho e ampliar para a sociedade civil e visibilizar também essas experiências exitosas. Entendemos também que deve haver um fortalecimento da rede básica de saúde com a integralidade do cuidado ao paciente com HIV, de modo que ele possa ter uma atenção dirigida às suas necessidades e com isso nós possamos dar um tratamento eficaz e que possa reduzir a epidemia para os níveis desejados pelo governo e pela sociedade. A inclusão da população de rua, de como se dá o acesso a essa população, a essas tecnologias de prevenção e de tratamento para quem já vive com HIV. Todos eles e elas possam ter um acesso integral na saúde, tanto para a gestante como para pós-parto também, para o bebê, a criança com HIV, a criança exposta ao HIV. Buscar meios para manter as redes ativas para as pessoas que vivem com HIV, no sentido de que essas pessoas se sintam empoderadas em buscar por seus direitos, de como difundir melhor o uso do medicamento, a não banalização da prevenção combinada, para que a pessoa não ache que porque tem PrEP não precisa de camisinha, porque tem camisinha não precisa de... Então, da gente trabalhar isso de uma forma melhor, mais concreta. Também a questão de que nós tenhamos um serviço de saúde público, de qualidade, um acesso integral, um acesso universal, como é colocado na nossa Constituição.